Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a como carregar o seu Apple Watch 10, beleza? Então o primeiro passo galera, junto com o seu Apple Watch vai vir um carregador, um cabo Isso daqui ó, essa parte do cabo aqui você vai conectar aqui no seu Apple Watch, beleza? Vai colocar aqui, tá ok E depois a outra parte, a outra parte você vai ter que conectar na fonte do iPhone, tá ok? Se o seu iPhone é antigo e a fonte, a entrada pra fonte é USB dessa maneira, que esse aqui é um cabo de Apple Watch também, mas só que é um cabo antigo Os novos cabos do Apple Watch, do Apple Watch 10, a ponta é fininha, parecendo a ponta de entrada pra carregar um celular Então essa ponta, ela só serve pros novos carregadores do Apple Watch, tá ok? Então a partir do iPhone 14, 15, se eu não me engano, essa pontinha aqui de conectar na fonte do carregador, mudou Então se você não tem a fonte, se a sua fonte é com entrada USB, você precisa comprar uma fonte que seja pro iPhone 16 Entendeu? Procura a fonte do iPhone 16, entendeu? Do carregador E você vai conseguir conectar e carregar seu Apple Watch, beleza? Então esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei, não esqueça do like Deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau